A partir de 2008, o mundo entrou na pior crise de sua história. Empresas fecharam. Empregos viraram pó. Até hoje, o mundo sente essas consequências. Mas o Brasil está passando pela crise, criando mais empregos, melhorando os salários e ampliando a infraestrutura do país. As mãos que souberam fazer de um limão uma limonada vão continuar a fazer as mudanças que o Brasil precisa. De uma presidenta, mais mudanças, mais futuro. Legenda por Sônia Ruberti